Mais um ano que Deus tem concedido a Igreja Evangélica Assembleia de Deus E desta vez o centésimo ano O ano que nós chamamos o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Dia 28, 29, 30 e 31 Nós estaremos em grande festa dentro da cidade de Boa Vista Eu quero convidar você Onde teremos cantores e pregadores que virão de fora e de todo o estado de Roraima Seja você também um centenarista Receba o nosso convite, venha juntos a nós E vamos juntos adorar o Senhor pela Igreja Assembleia de Deus Que está completando o seu primeiro centenário Deus seja louvado na sua vida, na minha vida, em nossas vidas E na vida da Igreja Assembleia de Deus, em nome de Jesus Pois maior alegria não teremos Dentro de seu imenso amor